olá pessoal estamos aí com mais um vídeo em nosso canal e nesse vídeo aí pessoal quero mostrar para vocês estou enfrentando uma peleja brava aqui tivemos um problema que a van começou a ficar acelerada gente muito acelerada e não tá dando para a gente andar tranquilo por aí não tá dando para rodar né e viajar mesmo é difícil porque ela tá se mantendo acelerado demais e para mim poder chegar aqui pessoal já levantei aquele banco de lá ele dá acesso ao motor mas não aonde eu posso talvez conseguir resolver o problema da lenta talvez porque eu vou mexer aí na lenta dela vou tentar chegar ali é nos cabos é que tem um cabo que é o cabo do acelerador eu acredito que no final dele tem um ele tem um jeito a gente regular lenta pode ser que tenha se for sensor eletrônico aí é só comprando sensor agora se for problema de alguma borboleta alguma regulagem uma coisa quem sabe até consiga resolver então agora levantei o banco de lá não dá acesso agora tem que levantar esses dois bancos aqui só que isso aqui é tudo parafusado já tinha um parafuso aqui já está em cima que o parafuso chave 14 a vantagem que tem a ferramenta aqui então agora eu vou encarar o lado de cá tá pessoal vou levantar esses dois bancos aqui para mim poder ver se eu consigo chegar até a parte do motor onde estava o sistema da lenta e se consigo resolver então pessoal eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês aí eu vou fazer essa batalha até umas horas não sei quanto tempo vou demorar para tirar para desmontar tudo né eu vou ter que dizer vou ter que desmontar tudo aí se eu conseguir pessoal vai ser legal mas eu espero que consiga né mas se não conseguir aí a gente vai ter que partir para no dia de semana para algum lugar aí ver se encontra um lugar para comprar e comprar esse sensor que é um sensor galeta vou tirar aqui é meio complicado esse tipo de van aqui pessoal é muito pequeno a frente aqui é muito apertado né eu acredito que as outras vans também não há muita diferença mas aqui é meio complicado a gente tem que para fazer tudo né na verdade geralmente pessoal não faz isso na estrada todo mundo manda para o mecânico né estragou deu um problema vai para o mecânico mas a gente não tá em condições de tudo que estraga mandar para o mecânico a gente tá tendo que trabalhar mesmo aqui já é outra medida para o fuzil não sei porque que não colocam tudo numa medida só mas claro quem sou eu para querer mudar o plano dos caras agora eu vou tirar um parafusos aqui atrás ó galera o banco já tá liberado quase liberado né tem um parafuso ainda tem um parafuso aqui atrás acho que é chave 13 também não é 13 deve ser 14 então vamos ver se é 14 aqui é 14 é uma batalha cada dia gente ultimamente nós estamos vivendo só de batalha sabe mas eu ouvi dizer que é de batalha que se vive a vida mas nós estamos assim vivendo a vida então porque é uma batalha atrás da outra é uma pauleira atrás da outra pensa numa vida que tá meio complicado esse negócio de viagem não tá muito fácil não gente estamos sofrendo bastante é perrengue todo dia tá difícil tô com a mão aqui ó doendo de tanto bater ontem embaixo da do tanque de gasolina porque a bomba trancava parava de funcionar e eu ia lá batia embaixo do tanque de gasolina voltava a funcionar gente e não era pouca gasolina a gente encheu o tanque até o topo sabe pessoal deixou no automático até é praticamente o último ali né e mesmo assim ela tá eu ia fazer mas é pouco gasolina a gente tava cheio até em cima a gente acabou deixando o tanque ela ainda continuou fazendo apresentando o mesmo defeito funciona bem de repente apaga para e você tem que encostar rápido e dentro da curitiba na cidade aí no centro aí ou então na linha verde não é muito fácil encostar um carro aí parar né então tem que sempre estar atento aí a gente pagou que devia ontem um pouco dos pecados que não devia também a vantagem que se a gente pagou os pecados ontem está tudo certo agora né só continuar aí de novo né já tem umas formigas mordendo aqui nos pés é hoje tá fácil hein tem gente dando risada lá dentro né tá alegre né lá dentro não tem formiga né mas aqui fora tem vem aqui ajudar aí mano tem que ver o que vai rolar aqui é não é não não tá mordendo meu pé eu tô em pé aqui essa mordendo meu pé não aqui tem formiga por tudo hoje é sábado né sábado é diferente dos outros dias o banco vai sair olha galera esse sufoco aí vai até até acabar né creio que um dia um dia melhora né se Deus quiser é é não importa deixa que as formigas mordem e quando elas cansadas de comer carne elas param picharido toda sorte que a gente tem um pouco de ferramenta aqui se não tava frito e pouca banha ó pessoal tirei o banco agora vou ter que tirar essa base aqui também ó se não tirar essa base aqui não consigo enxergar o motor por aqui e aí não vou ter acesso não vou ter acesso na parte aí que aonde tá mesmo o problema que eu preciso chegar nele o meu tripé não tá se adaptando muito bem aqui porque tem uma pedra estranha aqui gente e essa pedra tá bem num lugar desconfortável aqui ó tá atrapalhando um pouco eu tô tentando mostrar pra vocês mas não é meu dia isso aí é que é só um dia antes da eleição tá pessoal a eleição é amanhã né a gente sofre até chegar a eleição e depois continua sofrendo de novo né com certeza mas tá bom Deus vai nos dar vitória aqui ó tá garantida vitória tem parafuso gente muitos parafusinhos ainda bem que a outra vez que eu tirei não coloquei aquele parafuso da sua era um mais e agora agora que eu tenho que ver gente que eu não sei como é que funciona aqui o mais perdido que cego tira tem o negócio não tá fácil essa zona tem uns tapetes engraçados ele emenda lá embaixo será que vai ter que levantar todos os tapetes aí não sei nem me parece que tem é que esse tapete tem uma emenda lá embaixo eu acho eu acho que ele tinha bastante coisa bom eu vou soltar esse parafuso aqui ó tem um parafuso que tá vendo esse tampão que levanta assim eu tenho que tirar tudo assim eu tenho que desmanchar a van né só Deus na causa aqui bom aqui parece que esse tampão sai para a cama só que esse banquinho aqui não corre para trás né não tem que erguer o banco para trás ele ergue inteiro não tem que erguer tudo ergueu o soalho da van isso então como é que eu vou tirar o parafuso ele tá embaixo do banco tem uma travinha que eu acho que faz alguma coisa tem uma travinha aqui se esquece que tem parafuso não precisa tirar pois é eu tô tentando tirar o que tem que tirar só que tá difícil saber qual que tem que tirar não tem nada debaixo desse banco aí não mas tem na verdade tem um motor aí né não tirou esse botafuso não é não é não é então eu tenho que tirar isso daqui esse tá sem então eu tenho que tirar é só ele levantar então ele para cá e daí essa coisa levantar esse banco levanta tudo todo aquele banco de lá mas aqui tá parafusado ainda levanta que eu acho que foi mais fácil de desparafusar ainda é esse banco que vai levantar né eu vou ter que ir por lá gente negócio que não é fácil não isso aqui é embaçado e aí e aí e aí e aí e aí e aí ajudou muito hein e aí e aí depois vai fazer uma saladinha de dente de leão ali amor vem se tá na sombra aí tá muito quente e aí 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 ah pessoal tem horas que você tem que reagir o negócio não tá fácil não ou você procura resolver ou então vai ter que gastar com mecânico que eu acho que dessa vez a gente vai talvez não tem que gastar com mecânico mas pelo menos comprar o sensor provavelmente tem que comprar eu acredito que a não ser que tenha uma regulagem a galera das das jimbei aí que conhece jimbei né pode sempre mandar umas dicas pra gente que a gente vai passar cada perigo na estrada a gente continuar com essa jimbei aqui porque ela apesar de ser uma van boa tá incomodando né gente apesar que ela é boa de certa forma a gente disse que ela é boa né porque a gente também não andou muito muito com ela se a gente for andar mesmo com ela a gente vai descobrir se ela realmente é boa esse é meu medo de descobrir isso mãe eu encontrei o acelerador aqui encontrei o cabo todinho foi ai é da hora é medo gente eu tô com muita tosse é difícil até pra falar hoje meu Deus eu tô numa prova gente eu acho que se prova né ou é prova ou é tosse mesmo tem que tomar chá de gengibre de novo vou lá tomar gengibre com casca de laranja e limão e cebola aí meu Deus tem que fazer uma salada né não dá nem pra pensar mas tem que tomar remédio e parar de tossir tomando um tomando um sulfato de salbutamol esse costuma ser bom pra tosse mas não tá me ajudando muito dessa vez dessa vez não tá rendendo muito não tô tomando remédio faz já uns 10 dias só que eu não tomo muito direito também tem dia que eu não oi o que ah mas vamos ver vou fazer uns shorts ó pessoal quando nós sofre aqui ó dá uma olhada ali no motorhome que tá aí do lado de nós quando nós sofre com a nossa gimbiezinha olha aí coisa linda tá ali bonito né Deus abençoe quem pode conseguir um desse né talvez a gente um dia dá uma uma adiantada na vida e quem sabe consiga mudar de de carro né gente eu achei ali o acelerador eu vou ver se eu consigo é desrosquear um pouco aqui pessoal pra poder desacelerar ela porque se eu conseguir desrosquear um pouco aqui é é um lugar bem difícil bem apertado gente do céu mas eu vou ver se eu consigo tá e ainda tem porca por cima e porca por baixo se eu conseguir desacelerar um pouquinho essa van vai ficar bem legal mas eu tô fazendo o que eu posso pra desacelerar ela gente tá muito acelerado e não dá pra andar assim além de tudo o gasto de gasolina que vai dar é bem absurdo vou ver se acha uma chave pequena eu vou precisar de uma chave 13 mano 13 pessoal vou ver se eu não coloquei a chave pequena aqui na frente porque eu não tô encontrando minhas chave pequena eu não sei se eu deixei elas na outra van lá em Paranaguá ou se elas estão aqui porque sem a chave pequena eu não vou ter acesso nenhum a essa de negócio aqui a porca de cima eu até posso de repente desafrouxar ela com alicate mas daí tem outra embaixo daí vai ter que ser com chave tanto papel nessa van gente tem tanta coisa que não tá fácil a vida não pessoal mas vamos pela fé né a fé foi dada pra nós então vamos tentar lutar aí hoje é sábado amanhã eleição a gente tem que votar e tem que deixar esse cara arrumado porque vai ser difícil a prova agora o meu alicate agora deve tá aqui já achei então pessoal vou afrouxar aqui ó vou tentar fazer soltar um pouco esse cabo aqui acho que com essa chave eu não vou conseguir amor eu tenho tanta chave mas eu não sei onde estamos agora agora só resta lamento pensa num negócio embaçado vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa não sei se vai ter a chance não tá acelerado assim não bom vou tentar fazer uma coisa aqui que eu costumo fazer vou tentar bater um pouquinho pra baixar o cabo pra bater aqui vou bater esse cabo aqui pessoal como eu não vou afrouxar eu bato ele pra ele ceder um pouquinho se ele ceder um pouquinho já tá bom se ele abaixar um pouquinho me dá uma coisa mais pesada aí ó galera vou bater um pouquinho ali ó deixa eu mostrar pra vocês olha que eu vou bater aqui pra vocês terem ó pessoal na verdade eu não tô encontrando as minhas chaves mas eu posso afrouxar aqui ó se eu conseguir afrouxar aqui um pouquinho o cabo vai descer um pouquinho tá vai soltar um pouquinho talvez se ele não tiver puxado até o fim pode ser que dê uma chance de desacelerar um pouquinho mas não tá me parecendo exatamente isso mas vamos ver vou dar uma batidinha em cima ali pra ver se consigo abaixar um pouquinho esse clima pessoal eu acho que abaixou é descer o cabo ali desceu um pouquinho ó galera vou experimentar aqui vou parar o vídeo um pouquinho depois eu mostro pra vocês olha aí pessoal a lenta tá praticamente normal baixou a lenta apenas eu não pude afrouxar aqui ó eu bati em cima desse ferro aqui que tá preso o cabo e ela desceu melhorou bastante baixou bastante a lenta eu vou experimentar ver se eu consigo dar ainda mais uma batidinha pra ver se abaixa mais um pouquinho agora eu não tenho a barreta vou tentar bater mais um pouquinho pra ver se eu consigo eu acho que tá bom parece que tá bom ela podia abaixar mais mas aí tá bom né olha aí galera não ficou perfeita mas deu uma melhorada só que eu tô notando que ela tá querendo subir a lenta me parece aí né que não pode né vamos ver como é que ela vai ficar tentar acelerar ali ó dá um alcance lá pra acelerar se não fica bom semana que vem a gente vai até um mecânico vamos ver quem dá pra fazer aí tá ok pessoal muito obrigado e até o próximo vídeo tchau gente